Após o término das férias, Larissa Manoela e André Luiz Frambach postaram várias fotos. O casal passou um tempo relaxante na Disney, nos Estados Unidos. Eles expressaram sua gratidão em uma postagem conjunta, dizendo, Férias concluídas com sucesso. Valeu demais! Durante janeiro, eles compartilharam uma série de fotos românticas na Disney. Larissa Manoela escreveu em uma das postagens, Universo capricha, mesmo. Casei com um apaixonado.